Então fala torcedor pernambucano, fala grande nação Tricolor, torcida do Santa Cruz e hoje eu venho trazer um vídeo que é uma bomba na verdade e uma bomba muito boa de passagem de torcedor Tricolor sei que você está carente de notícias do Santa Cruz sei que você está preocupado com a situação que o Santa Cruz está mas dessa vez é notícia muito boa, muito boa e vou dar um spoilerzinho é de acordo com a SAF, de relação a SAF mas antes de tudo galera, antes de tudo deixa o like, se inscreve no nosso canal falta bem pouquinho para a gente chegar aos 4 mil inscritos fortalece nosso trabalho, é muito importante sua participação e deixa aqui também o seu comentário, o que você achou dessa notícia pois é galera, vou falar o que é o Santa Cruz tem duas propostas acima de 400 milhões de reais isso mesmo, para comprar a SAF do Santa Cruz vamos lá, ah Leandro, como você ficou sabendo disso né claro, é a primeira pergunta que se vem estava escutando agora pela manhã a Rádio Clube de Pernambuco onde o repórter Jorge Soares tinha mandado um dos repórteres da Rádio Clube ir lá para a sede e aí entrevistou o cidadão chamado Jaime Fortunato ele mesmo que já sofreu com ameaças na questão do conselho deliberativo entre o executivo e deliberativo ele falou que o Santa Cruz tem duas propostas na mesa acima de 400 milhões porém não revelou as empresas mas isso já é uma coisa muito importante uma coisa muito importante porém tem um pequeno detalhe torcedor eles querem negociar essa empresa mas não confia no presidente Antônio Luiz Neto então isso seria tratado com um novo mandatário tipo, após a eleição Santa Cruz iria, o novo presidente iria avaliar as propostas e ia dizer se sim ou se não mas a proposta já tem e é de duas empresas inclusive galera, quinta-feira desta semana já estarão lá na Argentina conversando em uma reunião com uma dessas empresas então, algo muito positivo algo muito bom na minha opinião que pena que esse presidente Antônio Luiz Neto ainda não saiu do clube que pena porque é um cara que não passa segurança para o torcedor é um cara que não passa confiança para o torcedor e isso desmotiva a torcida fica com raiva fica chateado e agora sabendo que o Santa Cruz mesmo sem calendário ano que vem mesmo sem só jogar o pernambucano só jogar a pré-copa do Nordeste ainda tem propostas acima de 400 milhões de reais ou seja, veja a importância galera a importância de um clube que tem torcida que tem tradição que tem uma grande como é que eu posso dizer uma grande cultura principalmente em seu estado aqui no Pernambuco mas um clube que é tradicional no Brasil inteiro um clube que muitos torcedores até de outros times tem simpatia tem amigos que é palmeirense e tem uma simpatia muito grande com o Santa Cruz tem amigos corintianos que também tem grande simpatia pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco ou seja, é um time que é muito carismático é um time que é do povo e que o povo ama a torcida tricolor é muito fiel a esse clube e merece ver esse clube de volta ao cenário sendo protagonista protagonizando coisas boas porque imagina gente se o Santa Cruz consegue pagar essas dívidas voltar àquele clube a ter dinheiro digamos que a proposta seja de 400 milhões isso por exemplo que nem afirmou o Jaime Fortunado ele disse que era acima imagina 230 milhões é de dívidas digamos que a Yassaf vá lá e pague esses investidores e digamos que eles investam muito no futebol reformam o estádio cara, ainda sobra dinheiro para investir e a gente sabe que a torcida do Santa Cruz vendo um bom time dentro de campo os caras botam 60 mil torcedor brincando gente brincando pode ser na quarta pode ser em qualquer divisão a torcida é muito apaixonada então o investidor sabe galera o investidor sabe que vai ter dinheiro voltando para eles com certeza vai ter então é muito importante isso aí gente e isso me deixou muito feliz me deixou muito motivado e trouxe aqui essa notícia em primeira mão assim que eu fiquei sabendo estava escutando caraca, muito bom, muito bom a Rádio Clube eu estava vendo hoje que eu escuto pelo site mas eu não consegui ver pelo Youtube hoje parece que eles não divulgaram o programa ao vivo porque eu ia tentar trazer o áudio para vocês mas infelizmente não foi possível galera mas eu vi posso confirmar de antemão com vocês isso aí acredito que amanhã esse áudio vai estar rolando na Rádio Clube e eu vou estar trazendo eu me comprometo assim para trazer para vocês assim que eu estiver mas galera que notícia boa espero que dê tudo certo lembrando que hoje tem reunião dos membros do Conselho Deliberativo hoje de 6h30 a primeira chamada de 7h a segunda chamada então promete uma reunião promete que acredito que vai ser muito boa para a sequência do Santa Cruz para a vida do Santa Cruz e que esse clube possa se reerreguer e voltar logo logo ao cenário nacional mostrando seu futebol mostrando seu protagonismo voltando a ser campeão porque o Santa Cruz é gigante e essa torcida é muito apaixonada então galera essa é a notícia bomba mas desse jeito é uma bomba muito boa que a gente soube hoje através dessa informação valeu galera tamo junto fica na paz fica com Deus é nóis se inscreve no canal deixa o like e deixe seu comentário o que você achou é importante tá galera vamos